Todo líder já errou, isso é um fato. Fala líder, seja bem-vindo. A sacada de hoje é trazer Beleza, eu errei, e agora? O que eu faço? Eu errei num processo seletivo, eu contratei uma pessoa que eu não deveria contratar, eu promovi uma pessoa que eu não deveria ter promovido, eu indiquei uma pessoa pra ser promovida porque ela era muito boa no que ela fazia, só que quando ela subiu de nível, caiu tudo por terra, eu errei. E agora? O que eu faço? No final desse vídeo eu vou falar sobre duas sacadas super importantes. Fica comigo até o final. Algumas pessoas, elas têm a habilidade de reconhecer que erraram, e assim que elas reconhecem que elas erraram, elas conseguem fazer isso ficar temporal, isso ficar no presente. Ela admite o erro, mas ele fica no presente. Tem que tomar muito cuidado porque algumas pessoas, elas admitem o erro, mas elas projetam pro futuro. E quando ela projeta pro futuro, isso cai por terra, isso dá errado. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o exemplo desse mesmo? Esse exemplo de... Eu tinha uma pessoa que operava, que funcionava, que era tecnicamente muito bom aqui nesse nível, e eu olhei e promovi. Falei, cara, esse cara é a bola da vez, esse cara é o cara que eu preciso realmente colocar num outro nível. Eu vou lá, promovo, deu errado, eu coloco todas as minhas energias, eu busco desenvolver as competências, eu foco num processo de coaching pra essa pessoa e realmente eu chego ao final de um período de tempo e falo, caramba, errei. E agora eu não consigo voltar essa pessoa pro outro nível, o salário dele não vai condizer e paciência, então eu vou ter que desligar ele da empresa. O que eu faço nesse exato momento? Eu que tomei a decisão de promover e agora tô tendo que tomar a decisão de recuar. Primeira coisa de todas, errei. Primeira coisa, reconhecimento que você falhou na sua escolha. identifique quais foram os pontos frágeis. O que que você usou pra selecionar essa pessoa que não foi forte o suficiente? Então, identificou os pontos frágeis nessa tomada de decisão, vai pro próximo nível. Aprendizado. Falei ontem sobre isso. Eu fiquei mais de cinco minutos falando sobre aprendizado ontem. Se você quiser saber mais, volta no vídeo de ontem e assiste lá sobre aprendizado. Tira um aprendizado desses pontos que eu preciso melhorar. Tirou o aprendizado, você vai projetar para o ponto de melhoria em você. O que que você precisa melhorar pra identificar num próximo processo seletivo, num próximo processo de promoção, o que que eu preciso desenvolver em mim, qual é o meu processo de melhoria. Mas agora vem a grande sacada desse vídeo. Se você chegou até aqui então, essas são as duas sacadas. Primeira coisa de todas, se você errou e admite o seu erro, deixe ele no tempo presente. Como? Hoje, eu reconheço que eu fui falho no processo de promoção, no processo seletivo, na escolha, na contratação, não importa qual foi o momento que você errou, ou até mesmo na advertência que eu dei, na suspensão que eu dei. Hoje, eu errei exatamente nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Identifique e coloque no presente. Daqui pra frente, eu entro num processo de melhoria pra que eu seja um líder ainda melhor daqui pra frente. Segunda sacada muito importante, você colocou o tempo presente. Quando você projetar pro futuro, projete pro futuro quais são os pontos de melhoria da sua liderança 360. Daqui pra frente, no próximo processo seletivo, daqui 90 dias, eu vou desenvolver mais a habilidade da paciência pra fazer um teste a mais, vou desenvolver a habilidade da paciência. Enfim, você projeta pro futuro o seu processo de melhoria e entenda que por hoje você errou. Por que eu falei sobre essas duas sacadas super importantes de colocar o erro num tempo presente e projetar pro futuro o seu processo de melhoria? A maioria dos líderes convencionais, quando eles erram, eles dizem o seguinte, putz, errei feio. Realmente, eu sou um cara fraco pra fazer processo seletivo. Eu não consigo acertar a pessoa que vai promover. Nunca serei uma pessoa tão eficaz assim. Vocês percebem que ele até identificou no presente, só que ele projetou pro futuro todos os erros dele, todo o pessimismo. Jamais ele vai ser um líder coerente, um líder eficaz. Por quê? Porque eu nunca serei um líder tão eficiente assim. Quer ver um outro exemplo disso? A pessoa chega, errou no processo seletivo. Em vez dela falar assim, olha, em dado momento do processo seletivo eu falhei e ela pega aquele ponto ali do processo seletivo e ela diz assim, eu nunca fui bom em processo seletivo. Não vai ser daqui pra frente que eu vou ser. Olha que insano isso. Porque tá dado o comando e ele realmente não será um líder bom de processo seletivo. Ele não vai saber identificar as virtudes e qualidades da pessoa na hora de promover. Eu tô trazendo pra você esses exemplos e fortalecendo isso tudo pra que você consiga identificar e parar dessa auto-sabotagem. Parar de se sabotar no seu processo de liderança. Há dois dias atrás eu me comprometi a trazer como você vai agir daqui pra frente. Eu trouxe pra você dois segredos que no fundo, no fundo, os líderes convencionais não usam. Eles sabotam a própria liderança com frases por exemplo Ah, eu não sei mesmo fazer um processo seletivo eu nunca fui bom nisso não é agora que eu vou ser. Eu nunca fui bom realmente em falar com as pessoas minha comunicação é muito truncada. Foi assim com o meu pai com a minha mãe sempre vai ser assim comigo. Esses líderes convencionais eles vão se sabotando. Então líder 360 o aprendizado desse vídeo de hoje pra você são dois. Coloque os seus erros no tempo presente e segmenta qual foi o erro que você cometeu. Não é eu sou um péssimo líder eu hoje nos primeiros dez minutos de reunião eu tive uma comunicação agressiva eu vou melhorar a partir de hoje todas as vezes que eu for pra uma reunião eu estarei atento para os primeiros dez minutos pra que eu não seja agressivo diante dos problemas. Isso é ser um líder 360 segmentar o problema e projetar pro futuro a melhoria. Esses são os dois segredos que eu trouxe pra você. Se isso faz sentido e você está disposto a seguir isso adiante eu vou pedir pra você se você quer mais vídeos do como fazer as coisas compartilha comigo agora aqui nos comentários desse vídeo o Júnior continua trazendo sugestões de como pra que os nossos aprendizados sejam mais fortalecidos. Compartilha comigo agora vai agora nos comentários e deixa sua mensagem porque daí eu vou continuar a trazer conteúdo do como resolver os seus problemas o como tirar aprendizados dos vídeos obrigado por você estar comigo até agora e se você não quer deixar o seu comentário aqui embaixo me manda um e-mail dizendo simplesmente assim Júnior o vídeo do como está sendo muito útil pra mim eu estou tendo muito aprendizado manda seu nome a sua profissão quantos anos você tem pra que eu possa te dar um suporte ainda melhor e se você quiser me mandar perguntas no e-mail fica à vontade também eu recebo essas perguntas e vou trazendo conteúdo pra você aqui eu quero mais é que você seja um líder 360 potencialize sua vida cresça muito e prove por A mais B prove mesmo assim ó que a crise existe mas que você não é refém dessa crise você define o seu futuro muito obrigado lembra de deixar seu curtir aqui se você quiser deixar seu comentário e principalmente compartilhe esse conteúdo com outros líderes pra que eles se tornem líderes 360 ainda mais eficazes um abraço e até amanhã e até amanhã e até amanhã e até amanhã e aí Obrigado.